Hora de falar de decoração, de estilo. E para falar sobre isso, eu recebo aqui as Designs de Interiores, Ana Gabriela Moro e Juliana Maciel. A Gabi e a Ju. Sejam bem-vindas, tudo bem? Agora eu aprendi com a minha mãe que tem que apresentar as convidadas com o nome correto. Nada mais justo, né? Mas todo mundo chama vocês de Gabi e Ju, não é? Todo mundo. Bom, hoje eu estou amando aqui que vocês trouxeram ao vivo para mostrar, que delícia. É, eu trouxe algumas amostras de alguns materiais que é usado em banheiro, tempos de cozinha, enfim. Escadas, lareiras. Até como decoração de parede, né Gabi? Tá, isso não tem nada a ver com mármore, ou tem? Não, na verdade esse não tem nada a ver com mármore. Esse daí é resina, nova quartzo e o pigmento que é o que vai dar a cor. Mas imita? É, é uma mistura. Não, ele faz a função do granito, né? Só que o granito, tem muita gente que tem um pouco de resistência no granito pelo fato dele ser... Poroso. Não é que ele seja tão poroso. Ele não é tão poroso quanto o mármore. Mas ele mancha. O pessoal não gosta disso. Eu vejo que nem um material que a gente usa muito, que é clarinho e que é lindo. Eu particularmente gosto bastante, que é o Siena ou o Aqualux. A estética dele é muito bonita, só que ele molhado, ele mancha. Então você sempre tem aquela estética daquela mancha. Você lava a louça, ele molha o que tem que molhar e demora algumas horas às vezes para estar ficando e voltar ao normal. Tá, vocês falaram que isso aqui pode ser usado... Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até em parede. Até em parede. Tá. É vendido como? É vendido em tabletinhos? É metro? Não, é metro. É como se fosse o granito e o mármore. Entendi. Geralmente são placas de 2,5 por 3. Ah, grandes. São placas grandes. São grandes. Eu não sei bem ao certo o tamanho da placa, mas são grandes. Tá. Tanto que usam para bancadas bem grandes. Tem como... Eu estou vendo lá na frente da Juliana, tem várias cores diferentes, né? É, até a gente trouxe algumas imagens para ver a diferença entre o granito, o mármore, o sinistone e o cinza, que são praticamente a mesma composição. Tá. Muda bem pouca coisa, assim. É a porcentagem de quartzo e o pigmento e resina que vai no material. Assim que estiver pronto lá, Camila avisa, a gente vai mostrar as imagens. Tá, a maioria dos produtos que tiverem stone no final, fora o limestone. O limestone é o oposto desse. É esse produto de resina aqui. Esse que está aparecendo é o quê? Esse é o granito, o comum que a gente está acostumado a ver nas casas, né? A gente tem usado os rodapias mais altos para ficar um pouco mais moderno. Proteger a parede. Ainda mais aquele pessoal que quer usar a menor quantidade possível de revestimento. Entendi. Que hoje a gente pinta a parede na cozinha, a gente não revesta ela inteira. Então, por isso que os rodapias sobem e vão até a altura da mais superior. Esse é o granito comum também para a bancada de banheiro, né? Que todo mundo conhece. Tá. Essa é uma bancada de cozinha bem moderna e com o antigo granito. Tipo, para ver como ele ainda é bem usado. E ele acaba perdendo a cena. Ele não ganha a cena. Por causa dos outros materiais sofisticados que a gente tem, ele acaba perdendo a sua... Fica comum. Exatamente. Ele perdeu aquele glamour que tinha, né? Exatamente. Tá. O granito preto, que tem muita gente que gosta. Ah, eu acho chiquérrimo, acho lindo. É. E aí a gente já começa com o mármore. Tá. Que a gente pode estar usando na churrasqueira. Assim, a gente não indica muito para a churrasqueira e bancada de cozinha pela porosidade. Mas, como um exemplo aí, é uma imagem que muita gente gosta na internet, quando você coloca a churrasqueira. Tanto que a gente pede imagens para as clientes. Ah, veja o que você gosta da internet para a gente sentir o que vocês querem. Sempre mandam essa e mandam essa. Esse também é mármore. Esse é travertino. E a gente faz a cuba na própria pedra. Que lindo. Que é uma coisa que já é uma tendência. Mas o travertino é muito poroso, hein? É super poroso. Muito poroso. Mas ainda usam para banheiro, assim, sabe? E esse daí é o piguês já. Carrara, piguês, eles têm praticamente a mesma estética. O travertino, voltando, ele sempre passa aquela resina para cobrir os furinhos, né? Com o tempo, você pode acabar fazendo uma manutenção no travertino. Entendi. Sabe? Voltar a fazer a... Passar a camada de resina. Esse também é um mármore em parede. Eu acredito que seja o Nero aí. Que é lindo. Bonito, né? Aham. E aí é o Noveslin. Como que é o Noveslin? O Noveslin. O Noveslin, na verdade, é um trabalho diferente que a gente vai estar fazendo com o mármore e com o granito e com outras pedras. Ela é um pouco mais fina. Então, a gente tem uma construção diferente que mais para frente vai ter uma imagem mostrando. E a gente consegue colocar a iluminação e ele consegue ficar transparente. Algumas pedras conseguem fazer esse efeito de transparência. Tá? Esse é o Marmoglass. O Marmoglass, ele já é com pó de vidro. Que lindo. Não tem sido muito utilizado, porque os mármoreiros não têm gostado muito de trabalhar com ele. Mas ele tem um brilho diferenciado. Porque é muito trabalhoso. Porque ainda não é muito bom o trabalho do corte. Na verdade, assim, ele como leva muito vidro na composição, ele na hora de cortar, ele quebra. Mas assim, depois instalado, não tem problema, sabe? Mas os mármoreiros não gostam muito pelo fato que às vezes acabam perdendo muito material na hora do corte. Claro. E esses daí para frente são o Silestone, o Caesarstone, o Technestone, tudo que a gente já falou que tem os Stones no final. Os que têm as amostras estão todas aqui. Aqui, essa da... A gente trouxe do Caesar e do Silestone. Que estão aqui na mesa. Que são essas amostras daqui. Até não sei se a Camila consegue voltar. Tinha uma amostra que era uma imagem que era uma bem colorida, que era no pink, no cor-de-rosa. Não sei se ela consegue. Ah, ela já pega lá. Ah, mas olha que lindo na sua mão, olha. É bonito. Mas tem que ser uma pessoa bem ousada. É, bem ousada. É muito difícil a gente conseguir fazer esse tipo, mas é só para ter uma ideia que tem todas as cores. Mas você sabe que eu gosto dessas coisas diferentes. A Consuela, com a minha prima, no apartamento da praia dela, a cozinha é vermelha. Mas é tão lindo, gente. É, só que tem que cuidar que às vezes a pessoa pode vir a cansar, que não é um material barato. Ó, esse que você falou. Ah, que lindo. Chiquérrimo mesmo. Lindo, né? Foi o toque da cozinha, foi o tom da pedra. É, isso é legal para quem pode mudar, né? Cansou, muda, troca. Exatamente. É um material que, todos esses materiais, eles variam a porosidade deles, né? Mas eles sempre vão ser acima, a resistência deles é acima de 90%. Uns 93, outros 95, então sempre acima de 90%. Tá. Ele compensa porque é uma pedra que vai durar muitos anos. Vai continuar bonita, ele vai continuar na moda, porque normalmente eles não têm muito desenho. Na verdade, o quartzo é a pedra que mais tem no mundo inteiro. Então, o que vai acontecer? Com o tempo, as pedras naturais, o marmo e o granito, vai acabar. A tendência vai ser isso. Mas eu acho que a probabilidade é bem alta. Então, eles já estão inventando novos materiais para que possa vir a substituir. Para que possa substituir. Com isso, o valor, lógico, vai começar a cair. Tá. Com a popularidade, vai começar a cair. Eu ia perguntar isso para vocês, e como que é custo-benefício, comparado a mármore, granito? É mais caro. Apesar que o mármore mesmo, ele está muito caro. Certo. O mármore, que não o travertino. O travertino é um mármore mais barato, mais que nem... O piguê. O piguês, o carrara, o nero, o imperador, eles são materiais bem caros. Certo. Em torno de, acho que uns 800, 900 reais o metro quadrado. Tá, é bem salgado. É, é bem salgado. Mas assim, o custo-benefício é, tudo o que ele vale é o que você não vai se incomodar com ele. Tudo o que ele vai... Ele vai durar durante muitos anos, acho que até... Não sei. Até realmente você precisar mudar os móveis da cozinha, de repente. A durabilidade é imensa, né? Na verdade, ele dura mais que os móveis da cozinha, sem dúvida. É, com certeza. E isso tudo que vocês estão mostrando aqui, é nacional ou é importado? É importado. É importado. Tudo importado. Por isso é que ele acaba se tornando caro. Tem o posto, tem o frete, tem tudo isso. Ele é bem... Mas pelas imagens que vocês estão mostrando, de repente você faz... Não, é esse daí que é o slim lá, que a gente comentou, aquele da iluminação por trás. Ah, entendi. Ele tem esse material embaixo, porque assim, a pedra quando eles afinam muito, ela fica muito sensível, tipo, pra quebrar, assim. Então, eles têm que colocar um material atrás pra que dê sustentação. Entendi. Pra proteger mesmo. Pra proteger. Mas consegue fazer o efeito de iluminação dependendo da pedra. Vocês estavam falando de custo-benefício? A maioria do que você... Olha, que lindo! Ela é o CISAR, só que ele tem um efeito damascado, que dá pra colocar em bancada, dá pra colocar... E ele dá um efeito de papel de parede. Tudo bem que é um papel de parede mega caro. Very expensive. Sim. Não, mas é isso que eu ia falar. Em várias imagens que vocês mostraram, de repente, um lugar só que você põe, né? Exatamente. Só numa bancada, só num pedaço, ele já dá uma diferença. É, às vezes encarar como uma obra de arte, né? Igual você compra uma obra caríssima, às vezes, dá um destaque na tua casa, você vai tá dando destaque numa pedra. E a gente tem uma opção que a gente tem usado muito, que é o Nova Quartzo. Tá? Que é uma opção bem mais barata. Só que ele é bem mais restrito às cores. Ele tem um beijinho, um branquinho, um cinzinho. Só os básicos. Só essas cores. Só que assim, acaba usando muito nessa parte de cozinha, né? Principalmente o pessoal que quer uma coisa mais clean. E dá pra misturar? Por exemplo, eu uso um bege, desses mais acessíveis. E num lugar qualquer, ou numa parede, eu coloco um material melhor, mais bonito, mais colorido. Tudo depende do projeto, né? De como que a gente vai tá compondo, né? Isso daí. E as duas últimas imagens lá eram de pias de porcelanato. Que são as peças de 1,20 por 60, de 60 por 1,20, que a gente vai tá pedindo pra cortar. O marmoreiro vai fazer a meia escoadeia do mesmo jeito. Pode fazer a cuba na própria pedra do mesmo jeito. Mas ele tem todos os benefícios do porcelanato, tá? Ah, entendi. Por isso que fica tudo igualzinho. Vocês mandam um corte. Exatamente. Só que assim, sabendo que a cada 1,20 a gente vai ter uma junção ali. É, por isso a gente acaba usando o porcelanato em cozinhas pequenas, em bancadas de banheiro pequenas. Tá. Pra que não dê muito corte. Evitar essas emendas. Muito corte. Exatamente. Apesar que não fica tão feio assim essa emenda, né, Gabi? Isso. E ela é excelente, ela também tem porosidade também muito baixa. É melhor do que essas pedras até. Às vezes é até melhor do que essas pedras. Ah, tá vendo? Só que assim, o pessoal, a marmoraria não gosta muito de trabalhar, porque é um material bem difícil, mais duro pra eles trabalhar. É difícil você saber qual vai dar sorte, qual que vai ser fácil de cortar e qual que não vai ser fácil de cortar. Entendi. Mas aí já não é um problema de quem tá comprando, é um problema da marmoraria que vai trabalhar, né? Exatamente. Mas antes de você pensar em fazer, é melhor conversar com a marmoraria que você quer trabalhar. Tá. E não são todas as marmorarias aqui de Ponta Grossa que trabalham com isso. Ah, entendi. E tem uma empresa em Curitiba que só trabalha com isso. Ela só trabalha com bancadas em porcelanato. E ela já tem os porcelanatos que são fáceis pra elas trabalharem. Já conhecem, né? Por isso é importante bater um papo com as meninas, trocar uma ideia daquilo que você deseja, escolher cor, textura, modelo, etc. pra junto com elas fazer o projeto e até saber dos benefícios, o que é mais fácil, o que é mais difícil. É aquilo que eu falo sempre pra vocês de casa. O barato sempre sai caro. É ou não é? É. Não adianta você querer fazer, projetar algo que você não está preparado pra fazer pensando em economia, porque isso vai te custar muito mais, mais tarde. Então, eu gosto muito de um ditado que o Rômulo Cury fala, que é cada um no seu quadrado. O Rômulo está certíssimo, né? Sim, com certeza. Quando você precisa de projetos pra reformar, pra construir, pra modificar, procura as meninas. Vai nas designs interiores, porque elas são capacitadas pra isso. Então, a proposta delas, e eu adoro essas meninas aqui, porque tudo elas falam assim, isso é caro, isso é bom. Não é? É, porque normalmente quando você contrata uma profissional nessa área, elas fazem o projeto, estão nem aí se você vai poder fazer ou não vai poder fazer. Daí você fica lá se virando, nos 30 acaba almejando uma coisa que você não consegue. Sim. Então, por isso é importante sentar, fazer um orçamento mesmo, quanto que você está disposto a gastar, quanto que você pode, e quem sabe intercalar materiais mais acessíveis, com outros de melhor qualidade, é claro, dentro daquilo que você deseja. Eu amei essa pauta de hoje, bem diferente, né? Então, você pode usar em cozinhas, banheiros, escada, aguenta? Baneira, escada. Sim, super. Na verdade, ele é o melhor material que a gente tem hoje. Hoje é o melhor material do mercado. Tá, tá, então tudo que o mármore e o granito não tiverem de benefício, ele vai ter. A mais até. A mais até. Ah, por isso o custo. Por isso o custo. Não adianta você querer comparar algo melhor com algo. Até voltando a questão do porcelanato, é bom frisar que o porcelanato, ele é ótimo em questão de porosidade, mas ele risca, em bancada. Ah, porcelanato risca? Sim. Eu achava que não. Risca. Não, com o tempo. Com o tempo do uso. Por exemplo. Lá no escritório, que ele já tem, deve ter uns sete anos, oito anos, aquele porcelanato lá. Ele já está bem riscado. Ah, entendi. Pode ver, em lojas que já tem um tempo. É que é alto o tráfego lá. É, bem isso. É alto o tráfego. Tudo com o tempo vai ficando desgastado, com certeza. Mesmo porque, senão as lojas fechariam, né? Se tudo durasse para sempre. As lojas não teriam porquê. Olha, eu conversei aqui, estou conversando aqui com a Ana Gabriela Moro e com a Juliana Maciel, que são designs interiores. Você quer bater um papo? Está querendo modificar algo na sua casa? Pode ser cozinha, banheiro, sala de estar, quarto de criança. Os filhos saíram, quer transformar em um escritório. A minha geração está nessa fase, né? Os filhos vão saindo de casa. A gente tem muito cliente nesse sentido. E a gente quer mudar, quer tirar aquilo lá e fazer diferente. Então, elas atendem ali no Philadelphia Office. Quinto andar? Quinto andar. Quinto andar. O telefone está no vídeo, 3025-7880. É isso? Eu estou sem óculos, não enxergo lá? Está lá. Você liga, marca um horário. Eu tenho certeza que você não vai estar gastando mais. Muito pelo contrário. Você vai estar dentro daquilo que você sonhou, projetando com elas um novo ambiente ou a reforma de um antigo e dentro do seu bolso. Pessoas profissionais capacitados e preparados para lhe aconselhar. Essa é a grande dica. Adorei, meninas. Super legal isso. E aí você falou que é importado, tem que ser com uma certa antecedência, talvez. Apesar que já tem... As distribuidoras aqui. Já tem. As distribuidoras já tem. Ele vai... O tempo que o marmoreiro vai te dar de prazo para fazer, nesse tempo, já vai estar encaixado o tempo de chegada aqui. Enquanto é isso, não tem muito problema. Ok. Adorei recebê-las, viu? A próxima revista está aí. Essa semana a gente fecha ela. As meninas são colunistas também. Aguardem novidades. Tenho certeza que vocês vão se encantar. Obrigada, boa semana. Obrigada. Bom trabalho para vocês, tá bom? É, gente. Você quer reformar, quer construir ou quer dar uma repaginada na sua casa? Contrata Designs Interiores. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Maiores informações, 30257880. Gabi e Ju. As duas vão lhe atender muito bem, tá bom? Vamos para o intervalinho? Rapidinho? Vamos. Eu já volto. Não sai daí. Não sai daí.